Olá pessoal, quero trabalhar com vocês, ainda dentro de cinética química, os mecanismos de reação, explorar um pouquinho mais esse assunto que vocês já começaram a estudar. Vamos retomar o assunto da etapa determinante da velocidade da reação, a famosa etapa lenta entre várias etapas que constituem o mecanismo de uma reação. Então, se existe uma etapa determinante, ela é normalmente uma etapa que é muito mais lenta do que as demais. Porém, a questão é, será que sempre existe uma etapa determinante da velocidade? Nós vamos aprender que não. Tem situações em que você não consegue dizer, olha, existe essa etapa aqui que é a etapa determinante. Então, vai ter casos em que não há uma EDV. Porém, quando existe uma etapa determinante, você pode tentar deduzir a lei de velocidade da tua reação química, da tua reação complexa. Em algumas situações, você vai deduzir direto da EDV, da etapa determinante, da velocidade. E tem situações em que você não consegue deduzir direto, mas você consegue perceber que tem uma etapa anterior de pré-equilíbrio e aí você consegue manejar as coisas para deduzir a lei de velocidade também, certo? Então, um caso é quando a tua etapa determinante é a primeira etapa, o outro caso é quando tem alguns pré-equilíbrios, um ou mais pré-equilíbrios e daí a etapa determinante. Vamos ver isso por meio de exemplos e exercícios, tá bom? Bora lá. Gente, então, se tu tem um mecanismo de reação em várias etapas, várias etapas elementares, você vai ter uma etapa determinante da velocidade, conhecida também como etapa lenta. E é essa etapa determinante da velocidade que vai mandar na velocidade da reação como um todo. Ela funciona como uma espécie de gargalo. Então, pode ser que em outros trechos desse fluxo de transformações tudo possa ir rápido, mas existe um ponto que é um gargalo. E então ali é que vai se decidir a velocidade do processo como um todo. Então, para que isso aconteça, você precisa que tenha uma única etapa e ela precisa ser muito mais lenta do que as demais, tá bom? Então, um exemplo em que isso acontece é essa reação complexa aqui, em que N2O é convertido em N2 e O2. E a lei de velocidade que se observa é uma de primeira ordem, uma lei de velocidade de primeira ordem, em relação ao reagente N2O. Que mecanismo se propõe, se acredita que poderia estar envolvido aí? Bom, uma proposta seria essa aqui em duas etapas, tá? Sendo que a primeira etapa é a lenta. Então, nessa primeira etapa, você tem a molécula de N2O quebrando, dando N2 e um átomo avulso de oxigênio, certo? A seguir, esse átomo avulso de oxigênio vai reagir com mais uma molécula de N2O, dando o produto N2 e o produto A2. Sendo a primeira etapa lenta, então ela é que é a etapa determinante da velocidade. E é a lei de velocidade dessa etapa que vai mandar na reação como um todo. Qual é a lei de velocidade dela? Bom, você tem apenas uma molécula de N2O se quebrando. Então, você escreve a lei de velocidade dela, constante de velocidade, vezes a concentração do N2O, molecularidade igual a 1. Então, você escreve essa lei aqui. E se essa aqui é a etapa lenta, ela é que vai ser a lei da reação como um todo. É por isso que ficou escrito aqui em cima, V igual a K vezes concentração de N2O. Fechou? Tá. Quero destacar reagentes, intermediários e produtos. Os reagentes são N2O apenas. N2O aparece aqui duas vezes. Produtos N2O2, aparece aqui N2, aparece de novo N2 e aparece O2. E existe uma espécie que é chamada intermediário, que é o átomo de O. Então, por que a gente chama de intermediário? Porque, ok, em algum momento do mecanismo ele é produzido. Mas, se você somar as várias etapas do mecanismo para construir a equação da reação total, global, esse átomo de O, esse intermediário é eliminado, certo? O que é produzido na primeira etapa é consumido na segunda. Então, acaba desaparecendo aqui quando você escreve a equação como um todo. Bom, exercício, por favor, pensa um pouco o que que tu me diria. Você tem essa reação aqui de combustão do propano, em fase gasosa. É plausível que seja uma reação em uma única etapa? É plausível sim ou não? E por que? Pausa o vídeo e pensa a tua explicação. E aí, o que que tu me diz? Espero que tu tenha dito que não é possível uma reação em uma única etapa. Se ela fosse em uma única etapa, quantas moléculas teriam que colidir certinho juntas de uma vez? Seis moléculas. Essa de propano e mais cinco moléculas de oxigênio. Seria uma colisão sextupla. Que é algo extremamente improvável. Vocês sabem, vocês já viram, que as colisões normalmente é no máximo entre duas espécies. Raramente se acredita que pode ter reações com colisões triplas envolvidas. E acima disso não se acredita que seja possível, certo? Então, certamente é uma reação complexa em várias etapas. Provavelmente é uma molécula de propano que reage com uma molécula de O2, dando alguma coisa. Essa alguma coisa vai reagir com mais moléculas de O2, dando outras coisas. Então, não seria plausível o mecanismo em uma etapa. Simplesmente seria a molecularidade seis. A lei de velocidade dela teria que ser envolvendo concentração de propano vezes concentração de O2 elevado na quinta. Então, a gente sabe que isso aí é totalmente improvável, totalmente fora da realidade. Bom, pode acontecer de uma reação não ter etapa determinante? Pode, pode sim. Basta que não exista uma etapa bem mais lenta que as demais. Vamos supor que eu tenho duas etapas e as velocidades dessas duas são meio que parecidas. Uma um pouquinho mais rápida, outra um pouquinho mais lenta, só que não são tão diferentes assim. Vai existir uma etapa determinante? Não, não vai existir uma só. E aí, vai ser bem mais difícil deduzir uma lei de velocidade para esse tipo de reação. Pode ser deduzido? Pode, mas não é tão simples, tá bom? Então tá. A gente precisa ter consciência que a gente fala sim em etapas determinantes, mas isso não vai resolver todas as situações. Bom, deixa eu discutir uma situação aqui em que a nossa etapa determinante, ela existe, mas não é a primeira. Tá? Então a gente vai encontrar um obstáculo aqui para desenvolver a lei de velocidade. Que obstáculo é esse? Tchê, imagina que o mecanismo em duas etapas é esse aqui. 2A reagem para formar B. B é o intermediário. Obviamente, a lei de velocidade é de segunda ordem, né, com concentração, aparece concentração de A ao quadrado, porque o coeficiente é 2, são duas moléculas de A colidindo. A seguir vem a etapa lenta, em que B, esse intermediário, se quebra dando C mais D. Obviamente, aqui, então, temos uma etapa de primeira ordem, molecularidade igual a 1. Então você escreve essa lei de velocidade aqui, em que você tem apenas a concentração de B aparecendo. O pergunto, se eu quiser escrever a lei de velocidade para essa reação, eu quero escrever a lei de velocidade para ela. Eu posso escrever que concentrações, né, a gente pode escrever a concentração dos reagentes? Sim, você pode escrever a concentração dos reagentes, tá? Você pode escrever a concentração de catalisador? Sim, você pode escrever. Pode até escrever a concentração dos produtos. Pera lá, mas a concentração do produto afeta a velocidade da reação? É, na maioria não, mas tem uma ou outra reação em que sim, tá? Principalmente tem reações que envolvem autocatálise, ou seja, o produto age como um catalisador. Então, às vezes, é necessário fazer isso sim. Agora, tem uma coisa que você nunca escreve na lei de velocidade da reação complexa, que é os intermediários, tá bom? Então você não vai escrever concentração de intermediários. Porque, né, normalmente o intermediário, ele existe em concentrações baixinhas e não pode ser monitorado assim tão facilmente. Enquanto que você sabe o que colocou de reagentes, você sabe o que colocou de catalisadores. E os produtos, eles se formam em grande quantidade, então é tranquilo também monitorar eles se for o caso, tá bom? Então, não queremos escrever a lei de velocidade da reação complexa em termos dos intermediários. Agora, por gentileza, volta aqui e me diz, qual é a velocidade da reação complexa? Em que 2A se converte em C mais D? Tchê, é a velocidade V2, certo? Essa aqui é a velocidade da reação, mas ela foi escrita em termos de um intermediário. Então, não vou poder deixar isso assim, tá? Então, não é possível. Você não pode dizer, embora seja verdade, o que está escrito aqui é verdade, é verdade. Serve para o nosso objetivo? Não, não serve. Você teria que escrever em termos de A, em termos de outra coisa. Então, nesse exemplo, a gente não tem muito o que fazer nesse momento, tá bom? Talvez em um estudo mais aprofundado a gente possa voltar a ele. Mas, o que dá para resolver é uma situação levemente diferente em que a primeira etapa tem um equilíbrio rápido. Ou seja, um equilíbrio rápido antes da tua etapa lenta. Então, olha só. Eu copiei lá de cima, só que eu mudei a primeira etapa para uma reação reversível e que tem um equilíbrio rápido. Ela é rápida nos dois sentidos, tá bom? E daí vem a etapa lenta. Então, o que acontece aqui? Por gentileza, qual é a lei de velocidade em cada um dos sentidos? Bom, a gente vai escrever a lei de velocidade no sentido normal, né? Da etapa 1. V1 igual a K1 vezes concentração de A ao quadrado. E a etapa 1 no sentido inverso, eu vou chamar de etapa menos 1, certo? Eu vou botar um sinal de menos para designar. Qual é essa lei de velocidade da etapa menos 1? Pensa. Pensou nisso aqui? Pois é, velocidade da etapa menos 1, a inversa da 1, vai ser uma constante, K menos 1, vezes a concentração de B. Porque ela é de molecularidade igual a 1 no sentido inverso. A etapa lenta, bom, a gente já sabe qual é essa etapa lenta. A gente viu igual a ela antes. Tá aqui. K2 vezes concentração de B. Então, a nossa ideia, tá? A nossa velocidade da reação seria V2. Mas eu não consigo, não seria válido eu escrever V2 igual a K2 vezes B para o objetivo de lei de velocidade da reação complexa. Eu teria que deixar em termos dos reagentes. E aí, é que vem, eu vou usar o equilíbrio para fazer isso, certo? Eu vou conseguir, no momento em que eu tenho um equilíbrio rápido, eu posso dizer que a velocidade das reações normal e inversa, elas são iguais. E eu vou conseguir, então, igualar algumas coisas aqui e escrever a concentração de B em termos da concentração de A e de umas constantes. Vamos fazer isso. A condição de equilíbrio significa que você tem 2A produzindo B e vice-versa. Velocidades direta e inversa são igualadas. Aí você faz a substituição. Velocidade V1, K1, concentração de A ao quadrado. Velocidade V-1, K-1, concentração de B. Então, você pode puxar as constantes para um lado, K1 sobre K-1. E as variáveis para o outro lado, B sobre A ao quadrado. Então, essa razão entre duas constantes de velocidade vai ser uma constante de equilíbrio, certo? Então, aqui, você tem aqui uma constante de equilíbrio. Tá bom? E isso eu boto em maiúscula nesse caso aqui. Então, esse K1 em maiúscula é o que eu chamo de uma constante de equilíbrio. Então, essas outras constantes em minúscula, K minúscula, são constantes de velocidade, certo? Então, eu vou isolar o B. Então, eu vou poder dizer que B é o K grande vezes A ao quadrado. Ou, deixando, o B é a razão K1 sobre K-1 vezes a concentração de A ao quadrado. Certo? São duas maneiras alternativas de escrever. Então, agora, a gente vai poder retornar e substituir e escrever a lei de velocidade. A lei de velocidade, o que tu tem aqui. A velocidade é igual à velocidade da etapa 2. A velocidade da reação global é igual à velocidade da etapa 2. Só que a etapa 2 é K2 vezes B. Só que o B, ele está dado aqui. Qualquer uma dessas duas que a gente escreveu aqui em cima. Então, tu vai ter K2 vezes a constante de equilíbrio K1 vezes A ao quadrado. Ou, se tu preferir, é o K2 vezes a razão K1 sobre K-1 vezes a concentração de A ao quadrado. Conclusão. De qualquer maneira, é umas constantes vezes a concentração de A ao quadrado. Então, você pode escrever velocidade é K vezes a concentração de A ao quadrado. Onde esse K, que é a constante de velocidade que tu enxerga, na verdade, ela é a combinação de três constantes de velocidade. K2 vezes K1 e dividido por K-1. Tranquilo? Espero que tenha acompanhado. Consiga fazer um desenvolvimento como esse por conta própria. Depois, tu tenta resolver sozinho esse problema, certo? Dá um tempinho aí para fazer isso mais tarde. Gente, vamos fazer um exercício com uma reação real. Que é essa reação complexa aqui, em que dois NO reagem com dois H2 em fase gasosa. Os produtos são o gás N2 e H2O, vapor, certo? A reação constatada experimentalmente, a lei de velocidade constatada experimentalmente, é essa aqui. E a minha pergunta é, por que a gente sabe que a reação é uma reação complexa? Eu escrevi aqui reação complexa, mas caiu do céu isso aí? Não poderia ser dada em uma única etapa elementar? Pensa. O que que tu me disse? Pensou? Tá, por que que não é uma etapa elementar? Bom, primeiro, se fosse uma etapa elementar, ela estaria com molecularidade igual a 4. E a gente sabe que não tem reações com molecularidade 4. No máximo, e muito rara, situações de molecularidade 3. Então, não seria o caso. Outra coisa, se fosse mesmo uma lei de velocidade com molecularidade 4, uma quadrimolecular, a LV teria sido K vezes NO ao quadrado H2 ao quadrado. Então, não está ao quadrado o H2. Então, certamente, não é o caso de molecularidade 4, tá bom? Então, sim, podemos ter certeza que é uma reação complexa, ela tem duas ou mais etapas, não sabemos quantas. Uma proposta que alguém fez, alguém poderia fazer essa aqui, duas etapas, etapa lenta, que seria a primeira, e uma etapa rápida logo a seguir, e envolve um intermediário. Então, vendo que N2O é um intermediário, ele é produzido na etapa lenta, primeiro, e depois ele é consumido na segunda etapa, que é a rápida. Então, seria 2NO dando H2, N2O e H2O. Segue-se N2O mais H2, dando N2 e H2O. Por gentileza, seria plausível esse mecanismo? Qual é o primeiro ponto que qualquer mecanismo tem que resolver? Somando todas as etapas, o que que tu tens que encontrar? Tens que encontrar a reação global, certo? Então, tá, se eu somar a etapa 1 com a etapa 2, eu sei que eu vou cancelar N2O. E aí, o que que resulta? 2NO mais, aqui percebe que você tem H2, e de novo H2, certo? Então, eu vou ter aqui 2H2. O que que resulta? Bom, o N2O vai ter cancelado, fica uma molécula de N2 e duas de água. Vou escrever assim. Tá aí. Essa reação global é a mesma lá de cima? Sim, é a mesma. Então, tá tudo certo. Tá, então até aqui tudo bem. Mas será que essa proposta é válida? Você precisa também deduzir uma lei de velocidade. Qual é a expressão que tu deveria escrever para a lei de velocidade? Pausa e escreve aí. Fez? Bom, imagina que tu escreveu que a lei de velocidade é igual à velocidade da etapa 1, correto? E essa, por sua vez, ela é dada por esta expressão aqui, correto? Velocidade é igual a v1, e é então K1 vezes NO ao quadrado vezes H2. Isso aqui é da forma correta? Sim. O constatado experimentalmente é exatamente desse tipo. Segunda ordem no NO, primeira ordem no H2. Mesmo assim, ela não é considerada muito plausível. Por quê? Porque ela propõe uma etapa com colisão tripla. Então, a gente sabe que mecanismos com colisão tripla são muito raros. Normalmente, né, não se acredita que... Tem gente que acredita que não existem esse tipo de reações praticamente nunca, tá? E quando existe, seriam reações que poderiam ser bastante lentas em gases aí, onde a concentração não é muito alta. Então, assim, tá, você pode até propor esse mecanismo, mas ele não vai ser muito difícil de engolir. Tem outra proposta. Uma outra proposta é essa aqui, ó. Equilíbrio rápido na primeira etapa. 2NO formando um dímero N2O2. Segunda etapa seria a etapa lenta. O dímero N2O2 reage com o hidrogênio, dando outro intermediário, N2O e água. A seguir, uma etapa rápida em que N2O reage com o hidrogênio, dando N2 e H2O. Por favor, escreve a reação total, somando todas as partezinhas aí. Você vai cancelar os intermediários. O que vai ficar? H2O1, no primeiro reagente, 2NO, fica. H2 vai ficar? Vai ficar. Duas moléculas de H2, 2H2. E vai dar o quê? Uma molécula de N2 e duas de água, certo? Então, vai dar uma molécula de N2 e duas de água. Ficou exatamente a reação que a gente queria? Sim, ficou exatamente. Como é que fica a lei de velocidade de cada uma das etapas? Por gentileza, escreve para cada etapa a lei de velocidade. Pausa o vídeo e escreve para todas elas. Fez? Vamos ver? O que você escreveu para V1, etapa 1? Ah, você deve ter escrito K1 vezes NO², correto? Fez isso? Tá. Essa aqui é reversível, ela tem um equilíbrio rápido. Qual é a velocidade V-1? Etapa inversa da 1. O que você escreveu? K-1 vezes a concentração do N2O2. Foi isso? Que bom. Se tu fez isso, tá ótimo. Então, etapa lenta, V2, como é que tu escreveu? K2 vezes N2O2 vezes H2. Ela é de primeira ordem em cada um? Ou seja, molecularidade igual a 2? Sim? Maravilhoso. Próxima e última. O que é a expressão para V3? De novo, molecularidade é 2. Só que agora é N2O reagindo com H2. Certo? Então tá. A velocidade da minha reação é dada por qual dessas etapas? Sim, é pela etapa 2. Aqui. Pergunto. Posso deixar apenas escrever isso na minha lei de velocidade? Não, não posso. Por que não? Porque aqui tem um intermediário. Certo? Vocês já sabem que o intermediário é uma espécie que a gente não escreve na nossa lei de velocidade. Então, o que eu deveria fazer? Deveria substituir a concentração do intermediário por alguma outra expressão matemática dada a partir do equilíbrio que veio antes. Certo? Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão considerar esse equilíbrio de antes aqui e vão desenvolver. Tá bom? Então eu vou pedir, por favor, faz o desenvolvimento, deduz a tua lei de velocidade, uma expressão para a velocidade da reação. Então aqui estão as informações que tu precisas, certo? Trabalha com isso e faz o teu desenvolvimento. Pausa o vídeo. Fez? Encontrou? Tá, então vamos conferir. Gente, se tu fez o teu desenvolvimento certinho, tu escreveu que V é igual a V2, ou seja, K2 vezes N2O2 vezes H2. E você também equacionou o equilíbrio da etapa 1. Constante de equilíbrio K1, ou seja, constante de velocidade K1 sobre K-1, ele vai ser N2O2 dividido por NO ao quadrado. Com isso, você isola o N2O2. Basta passar o NO ao quadrado multiplicando. Então ficou N2O2 é igual a esse termo aqui, esses termos aqui. K1 sobre K-1 vezes NO ao quadrado. Substitui na expressão para V2, certo? Você vai substituir aqui. Então substitui. Resultado. K2 vezes K1 sobre K-1 vezes NO ao quadrado vezes H2. Então um monte de constantes. Então vai dar, por sua vez, uma constante. Vezes NO ao quadrado vezes H2. Então está aqui exatamente a lei de velocidade que foi observada experimentalmente. Feito? Então tá. Espero que não tenha havido nenhuma dúvida, tá? Se por acaso tu não chegou a fazer esse exercício por conta própria, só observou a resposta final, depois tu volta e faz a dedução por conta própria, certo? Então é importante que tu consiga manejar essas equações, construir as equações de leis de velocidade de cada etapa, construir os equilíbrios. E uma coisa que pode acontecer é que a tua etapa lenta, a tua EDV, seja, sei lá, a terceira, quarta, quinta etapa, pode acontecer? Pode. E você pode aplicar esse método desde que tenha equilíbrios rápidos em todas as anteriores, tá? Então eu poderia ter um primeiro equilíbrio, daí um segundo equilíbrio e daí a etapa lenta? Sim, poderia, tá? Então, mas é a mesma lógica. Só vai ficar um pouquinho, um pouquinho mais linhas de cálculo aqui pra tu desenvolver. Fechou? Então tá, qualquer problema entre em contato aí e vamos nos falando. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.